E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço a você de coração, é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. E aí pessoal, 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 e aí pessoal ganhou de você igual Beck Finin, então fica com a cara de bravão Vai deixar, pai? Vai deixar? Vem assim, vem assim, vem Fico com a cara de bravão, memo, porque eu sou bravão Memo, cuzão, toco seu coração Que ele é a minha cara de bravão, do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso mesmo, é por isso que a verdade é arte Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde Você sabe, posso, represento a minha cidade Posso como alguns antepassados, isso é a imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha, tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão burro que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil que você apoia isso faz tempo Trenos, você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque sabe que você se fodeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o que? A temporada vestindo até colete Então pega sua camisa Põe a vez nas suas costas Que ele entra em campo E o Alberto bosta E o Alberto bosta Eu tô de burcaço Carrego o time nas costas Joga até de colete Só que isso não dá nada Prepara o seu colete Que você vai tomar rajada Não sabe ninguém, só que suporte Fraco pra caral E achar que manda um verso forte Quando eu tô aqui, pai Eu causo sua morte Quer falar que eu sou vira casada Criado pela Zil, jogando pela noite Criado pela Zil, jogando pela noite Mas como assim, meu paisa? Aqui, ele tá forte Aí eu, meu parceiro Agora eu te matei Criado pela Zil, jogando pela noite Segundo lugar E o Vasco é rei Vamos ver se é Porque nesse mundo Você nasce pra ser rei Eu morro, Zé Porque eu cheguei de lá E cortei suas asas Na batalha da morte A zona sul tá na casa A zona sul tá na casa Mas lá no Coliseu Parece que ela não tava Aí você se fudeu Baruco do Magrão Desenhorrou São Paulo E desenhorrou Tabuão Você é o crush Hoje seu programa vai acabar E a mind Hoje seu cabelo vai levantar O crush Quer uma Duff Pra você tomar Eu sou o Homer E a Norte É minha usina nuclear Então você é um vacilão Você é a usina nuclear Senhor Bernie Seu patrão Então pega essa visão Desenho tem assistido Sou dono dessa porra E hoje você tá demitido Não, não Porque tá demitido Não, meu parceiro Por isso é indigente Na verdade você é qualquer um Do Simpson Amarela na minha frente Pode ser o senhor Bernie Por isso agora me intriga Tô devorando o pescoço dos dois Eu sou o Homer Você tão dentro da minha barriga Na verdade parceiro Por isso que agora eu Que sou o Tensei Dentro da sua barriga Nem a lei Diz que dentro da barriga É um rei Porque você tem ego Por isso que você toma Agora você vira a baralha E impreta uma gorda Seu hematoma Ele é o Boris O patrão classista E eu sou o Homer Gordão primeiro da lista Você é meu patrão É mero hipocracista Tá calmo de inveja Porque eu sou o protagonista É protagonista Mas é meu amigo Infelizmente Faz tudo o que eu digo Me diga Quem é o Homer Você ou você Não importa quem é Eu sei que hoje vai correr Ele quer saber Quem é o Homer Por isso entrou no B O Homer é essa cena Que tá vendo Nós dois pensando Como um só Você não tá entendendo Por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Vocês perderam pra nós Eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora deixa eu te dizer Aí Homer Você tá sendo sustentado Pela mulher mais gordinha que você Não vai entender a diferença Por isso que essa é a trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha mais foda da história O argumento do tubarão A batalha não virou mais debate Virou batalha de autoafirmação Eu sou isso Eu sou aquilo Eu ganho aquilo Eu ganho aquilo Outro Você ganhou tudo isso Eu tô cagando Então vê se você ganha mais um pouco Porque pra mim É pouca bosta Você tá tomando uma resposta Ele fala que ele é da estação Que da loucura ele não gosta Mas eu gosto de uma loucura Eu garanto que hoje você teme Você já ouviu essa música do FBC? Meu pênis Meu pênis A sua prima ela quer meu pênis Ela gosta quando eu boto Na chacabela de quatro Ela gosta muito Ela engole até meu saco Sabe sua prima quer meu pênis Eu quero paz De novo esse assunto De filhos e pais É O que você fazia antigamente Hoje você não faz É Sei que eu tinha medo de você Alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado Que já não me assombra mais Você tá estendendo Sem um pra bater E por isso mano Eu sou tipo de um fio Eu tô te batendo Mano é tipo piu piu Igual a sua caca Eu tô tipo piu piu Você não consegue louco Eu tô tipo piu 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 Por isso tá ligado Que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo piu 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 Você tá dando sabor Eu sou tipo Naruto Com uma rima na sua cara E parou Pensa o pênis Você tá entendendo Eu mato Na cara Me desfrago O papo Você nunca aguenta De saco Na frente Agora aqui Eu conto o papo Te amasso Você nunca aqui vai conseguir Aí eu papo neto Mano Então disfarça Se você quer rima Com gruta Vem MC Tenho ideia boa E não trocar filho Sem graça Bora Não deixe não Yeah 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 Jesus Wow Tipo piu piu Você amarela mano Tipo piu piu O cante vai cima E gera piu piu Arranca o seu prédio Tipo piu piu Mas pensado na guima Do que tiu piu É por isso Que eu não quero De nem um piu Você sabe meu mano Faz o que eu queria Fala da minha história Mas em minha história Você nem existiria Aí Você sabe mano Que agora é sensinismo Eu sei igual massa de polo Quanto mais bate Mais cresce Então hoje eu derrubo Se sensa de gigantismo Vai Sem trocadilho Cante digita Não exita Se meu trocadilho É sem graça E ultrapassado Por que que você me imita Para Repara Sabi Vai tomar no seu cu Eu não falei de fazes filhos E nem falei de disco Cante é das antigas Então eu sempre fui o disco Cante é das antigas Aí Bate Mas eu não sei se o balta E não quebrada na praça Você sabe que vocês Perdem aqui Porque não tem graça Ele puxa o balde Você não fala nada Ele é o caramelo E você é a cadela mimada Mano Isso é maldade Foi na disciplina Eu não ganho porque eu não tenho braço Você ganha quem tem uma rima Como que tu pode? Essa porra Nesta tap Mano Eu vim montar minha rima Minha bandeira Tá em sua parte É Isso daqui também é stand up Se você for ver Comédia Também é um ataque Se você for ver A comédia é do destino Primeiro é a risada Depois penseira com rima Como um ataque Porque só rima eu não vi Comédia é um ataque Comédia é um MC Se tá na minha frente Querendo fazer eles ir Mas mano Eu vim fazer eles pensar E refletir Eles tão pensando Eles gostam da reposta Eles tão refletindo Caralho O magrão é um bosta Eles tão pensando E aí Ele se junta aí E fala Ele é bom Qual será essa pergunta Eu acho que você parceiro Tá muito bem equivocado Que eles devem estar pensando No pensamento Pro outro lado O AJ Fala que come as finas Fala que é um brabo Toda sexta Vem pra batalha Bebe e volta Se acompanhado Ei, ei, ei Em nenhum momento Eu disse que eu Como mina Eu disse que toda batalha Eu tô comendo sua prima Porque É diferente Qual é Ih, caralho O que? Olha aqui Quem tá falando Quem tá puxando grito Na praça É uma criança De 12 anos Aí é da hora de ver O cara ali com 12 anos Se pode atrasar mais Do que você E desse jeito Eu ganhei essa batalha É, irmão O jogo é sujo E ele não admite e falha A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou Eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo E o jogo virou Cê entendeu, meu mano? Porque cê é um cruzão Primeiro round nós peste E é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual a uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais esse ano Do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto cê tá tentando Cê não vai me alcançar Quando você tentar me buscar Faz o seguinte Vem 20 semanas seguidas Num apetite Passei maior campeão Que eu Cê teve que ver Eu fico assim A gente ficou lá E nono Você vim rimar Pra você achar Domo que cê vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu estou aqui pra te calar Eu vou te dar pra cá Chega pra você Vou mostrar Como se faz O verso bom não te diga Na moral Porque agora ele Quer me me escalar Eu não bebo Eu nunca bebo Pra pipoca me tirar Então Eu falei pra ele Não voltar e botar a cara Pra acabar com a sua cima Cavar com a sua marra Falou que ia me expulsar E de novo eu voltei aqui Pra mostrar que quando eu tô Você nunca vai me escalar Eu tive que ficar Seis meses sem colocar Com a minha cara Que esse mano me Mandar a cima rara Dispara na minha frente Vai lá mano Dispara Cê pode buscar Que eu sou da sua era Mas eu tinha minha casa Barulho Tô pegando seus neurônios Como se fosse um choque De realidade Eu tô acabando Com seus sonhos Até porque irmão Cê se fudeu Agora botou pro Beb Não me garanto Esse campo sempre foi meu Até porque eu só faço Isso com rima e construção Deixando você aqui Em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço improvisação Por isso que a sua cara Hoje aqui vai parar no chão O bubete é você Você tem certeza disso Eu vou ter que rebater Pois bem antes Eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida Então tá no silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve pra NASA É a energia do poliseu Contaminando minha casa É geral e mais igreja Tá vendo Quando o jogador aqui Tá instabilizado Quando pra batalha Ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo E você apanhando Você tá jogando em casa E só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo O que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá focando Então eu ajeito o ângulo Ó grafite apanhando Que nem te burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no pau O que eu faço Meu compromisso É você que tá apanhando E o primeiro round Provo isso Pode falar Que o bom eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Só igual grite Eu levanto pra depois De derrubar Esse é o improviso Você é grite Eu sou rock O que tu sabe Aprendeu comigo Até porque Em mal é rima boa Ou você esqueceu da morte Quem que é o tal Do rock em balcão? Ele é o rock E eu sou o creed Ele que domina Eu domino o beat Realmente Você é o rock Pode crer O meu onde chegar Você tem que morrer E mais de 3 2 1 Sabe o que eu lhe desejo Eu não dá pra mim Eu me lembro Meu negócio dela O que eu lhe Tem papel aí Sem MC Que só vem Cuidado em Aestros Eu não entendi nada Que eu falo Por isso Meu mal nunca rima Que é sempre louca O que eu lhe disse Que não tava Deixando Tá atrás Vai um copa Do cu e cala Sua boca E aí J.B. Tava no coi Tava no topo Sangue Eu sou sujo Eu sou de graça Tirei com o fim do louco Essa frase Eu vou superar um pouco Tá ligado mano Eu louco Sorte Desde enquanto Eu tava pro sorteio Eu sonhava em ganhar Minha primeira norte Tá ligando meu mano Que eu bato aqui hoje Cê não inocou Ele até chegou na minha frente E o mano fez speed flow Só que aqui tá fudido Hoje é que eu tô na tira Impedifol caguejou Cê tá me pegando Nossa vida é porra Fui quem é que você entrou Fui quem é que cê viu Impedifol do Cante Do daça Você copiou Ela até falou do Cante E pro Cante Cê manda lembrança Cê não tirar o ovo Deu cara Tá babando o ovo A distância Cê sabe que não vou me ver Que é por isso Que eu mando Cê se fudeu Na batalha Eu já mando Vou Faço show Cê sabe bem Se comprometeu Até porque Hoje morre Parceiro vai pra bala É filho do Alevi Que respeita o rei Do Tchulau Isso aqui Não é sem ponto de fala Sua culpa é o impeachment Seu palhaço Você é o maluco E hoje termina em pedaço Vai jogando Está na casa Mas irmãos estão também É diferente mano A linha é treno E entre rima bem e não Rima tão bem desse jeito Mas eu garanto Que entre maus e bons Eu mantenho respeito Entre pedras e caminhos Entro olhar pro lado Vem o irmão que faz O que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo mano Que eu fiz de Adapak Cara de inimigos Mesmo quando eu não fiz Melhor ataque E eu não sei se bem É Qual é a próxima Estação do trem Eu não sei se eu vou Irmá mal ou bem Mas minha lírica é bereita Tem escoberta Pra esse Cobain Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bair Mas eu sei que eu vou além Que nem o mundo esporte vai Mas eu faço minha rima Só forma legal Nem bom Nem ruim Minha rima é fenomenal Tipo Ronaldo Eu me assemelho Muitos acharam Que era um fenômeno E era um joelho Caíram Por isso agora Você se engana Quantos cães comendo Morreu antes de chegar no Nirvana Antes de chegar Antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Qual a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu erguei a essência Por isso hoje em dia Te falo irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois Que é um Qual dos dois Que é um irmão Cê não termina Eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem Eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo reperficial E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui E vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja Faço o legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto Que fui crucificado Bate palma Bate palma Vai O sustento na Meu reino na coroa Se eu perder ela Eu não perdo meu trono Eu não bebi a caneca Só o café Pra poder perder a fonte de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço Eu não paguei de graça Virei a noite Treinando minha poesia Eu me estingo no meu quarto Mas eu vejo que é na praça Eu vejo que é na praça Por isso que agora Irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco Eu sei que não existe bicho papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão Embaixo da minha cama Que eu me transformei Papá folhinha Eu também me papá folhinha Mas isso é um trabalho de formiga Então eu me sinto antes Porque eu decidi deixar ele superar O papo é safado em minha rima Entendeu? Esse que eu pararam Sobre bicho papão Bicho papão Até no lixo nasce flor Pois as minhas feridas Os lixos sarão Você falou lembrando Que você para de ser um operário Quando começou a virar de madô Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas se eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Tô linda documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap E sou mais comprometido Do que os meus amigos Que têm um emprego Ou seja Quando eu faço um time é pra você ver É desse jeito mano Pra você me entender Eles me mudaram Já deixou carteira de trabalho É meu ano Foda-se Eu sou TNT Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua gente é livre E eu preciso trabalhar Tipo 5 de 8 horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio padrão Patrão mais chato que existe É mesmo O moleque te trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu beijo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo O judas não traiu Só como web facada Saiu como um beijo Com certeza E esse beijo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o rei do sede Quem será o zé do zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Bate calma Matando argumentos Matando os oponentes Que acham que eu sou divertimento Eu não sou divertimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar um oponente Independente do fim Olha pra essas paredes E perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Em toda o samba Em todo o beat Em toda a mente Você pode pensar Ontem, amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre votar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mike Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre esteve aqui Até chegar o bichador Com a latinha E bichar agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro Todo cívido Que improvisa Volte sem hype Eu não a cabra Eu não preciso de hype Deixa essa porra Pra quem precisa Deixa pra quem precisa Eu entendo Faço capate Não quero hype Eu só faço arte Por isso que o freestyle Se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra Hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou um sacrifício Vou me sacrificar Que é pra Senhor Jesus Abençoar esse lugar Mas é um postal Do cristianismo Atletioceno Faz um sacrifício animal Por isso, irmão Esse que é o trilho E tá longe de fazer sacrifício Com o próprio filho Com o próprio filho Eis a questão Não faz o sacrifício não Então pergunta pra Abraão Quando tá papada Não tem por dar de tempo Mas hoje o grafite Volta pro Velho Testamento Você não vai no testamento Então entende Então não reclama Se hoje for olho por olho E dente por dente Tá? Essa é a questão Não faz não Já que a morte É sem corte Contra a tua É sem perdão É sem perdão Porque eu sou perdão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é bandela Você tá vendo só Que é dente por dente E por seu azar Eu vim armado até os pentes Rapaziada E mais de 3, 2, 1 Vim armado Tempo frio, chuva Já vão deixando o tempo no bar Hoje é pra amassar os otários Que é o comédio e o emocionado É desse jeito Porque mano Vão soar em seu punzão Vocês ganharam uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual uma tela A chuva e escada Vocês tão sem antena Tão sem sinal Por isso tudo pra não chegar no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpá é um clima nublado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima nublado É o clima nublado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto pra você, meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Clima é o que cê deixa baixo Tempo rimando é o que cê tá perdendo Não, não sou emocionado Sou o cara que tá improvisado Te mando rap Que é papo reto E quem me escuta tá seducionando Cê ligado que tá chovendo Já te matiu o seu colete Esse aqui não é o clima nublado Mas só pra não é o clima do rap Mãe, sabe por que que eu tô matando Ele é o templo num prato Aí ele tava decorando Eu sou razonais E o tempo tá fechando É que Jesus chorou Quando me viu irmão Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O babo feito de improvisação Jesus chorou Quando me viu no som Você me olhou E até fiz o perdão Faz o improviso Faz o marucu O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo Que é bloco Que eu sou filho da Maju Porque na verdade O choro de Jesus da gente E essa é parte que eu te viro Ele falou Que não é a nossa vida Todas as nossas batalhas De todas as semanas Cê sabe tudo Que a gente tá rimando Cê por vir é mata E eu sou o cortador de grama Você não é o cortador de grama Você é coitadinho Que quando você grama Vê uma grama verde Você fala Nossa é melhor que meu jardim Mano Esse daqui tá falando Do tênis Marcelão Ele escreveu Seu nome embaixo da sala Eu vou escreveu seu nome Na lápis do caixão Nossa E vai prazer Eu tá decorada Igual esse moleque fez Tá ligado que o Pando Bate na sua cara Igual é esse cara Você vira meu freguês Eu já vi a grama Do meu vizinho E achei da hora Só que hoje eu vou na nada De tanto olhar A grama do vizinho Vou ter um jardim do Ed Que tu dá porra de casa Tá ligado que eu vou Desprevício Esse cara vai perder Porque ele não Rima legal Ele disse que ele era Um jardim do Ed Só que eu não sou a Bíblia Eu sou o ponto final Na verdade Tá ligado que eu rima Esse cara vai perder Eu chego na final É que eu tô no acubeiro É que o meu chão Gol é meu fundo de quintal É desse jeito mano Você falou de várias religiões Mas é o hip hop que é minha casa A detalhe é que você é macubeiro Tá no fundo de quintal Mas você vai quitar no fundo Da fama rasa Porque ele vai ceder o nome Na lápide Olha como que esse cara É o moleque Pra do embaixo Mas tá escrito Morra de feliz Depois de matar o do rap Tá ligado que agora Você não fregou É matar o do rap O sistema também quer Só que isso nunca fez Você fez um jardim do Ed Eu tô procurando mais amores Jardim do Ed é pecado Só troca da gente Sou jardim das flores Faz sua voz e põe no seu lugar Porque você não se confor O seu pra gente te entender A Ventes não é o jardim das flores Então saiba a Ventes É o jardim do JP Ó tá suave Tá ligado que agora Você já termina a voz A Bíblia termina com homem Você termina com pra debaixo E a próxima voz Não 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 Porque você vai perder Porque o Tats É o jovem do Gueto Ele falou Que ele é o Ed Está aqui Eu tô até Que já tá Bé com o Barreto Eu tenho um antenal Onde você apertou Porque eu sou inteligente O Zubi é tudo Então que tal Pronto versus o Zubi O Hip Hop Tá na mente É tudo É piranha É peixe e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas Pra todo esse mar de gente Então agora Meu mano Você não entende Que eu te falo Nessa rinha Que meu valor na rima É baiotinho de um salão Pelos tempos que eu fui Uma lata de sardinha Por que? Fala do tubarão em rima O tubarão martela Baleia assassina Por que agora Tá de boca Fala do tubarão Tirar a barbatana dele Da sua boca Tira ela da sua orelha Porque o palco te mata Na batalha E dá um ponto Na sua sobrancelha Tá entendendo Que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo o assassino Esquite 4 A baleia Eu caço o corpão E se eu tá ligando Eu falo pra tu Eu represento daqui até a sul Você falou demais de gente É oceano igual se veja vu Por que na batalha Eu falo pai Por que você encheu Com o baiacu Não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Mas é liu igual um trego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal Que viveu sempre a margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro otário Não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o Godão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá sentindo Eu sou uma baleia Que te deixa em uma toma Sou enviado por Deus Sua provação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando o neve Entendendo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou Bruce Você fala que ele não teve coragem É agora mesmo que você é cabaço Então se você tem coragem Me chama e tem sendo que eu te amasso Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do corrente Você tá tendo déjà vu É É É É Assisti o restauro lá do coliseu mais cedo Não é não o arrombado Ele falou que veio aqui no mercado Só vou xugar o jurado Não precisa xingar o jurado Fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém vai MC E a gente respeitou pro lado Ao contrário lá do teu estado Você fez vu Aqui só o MC que te manda e toma no cu A ver é o seu time Sente o gosto do karma Essa é sua alma secreta Então você está sem arma Calma pera que eu mato esse cara Sabe que o pensamento é esotérico Você falou que cês tão sem arma Cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção Porque em campo jogando na zaga Só pica e gatunço Você não ganha porque quer o crânio Eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou Sabe que você conta o caô Você pegou uma brincadeira Levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar Por isso que agora Eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira Mas criança sempre leva você pro lado pessoal Meu e o pessoal Vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui Vou te atropelar na pista Eu pareço com russo Porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira Cê morreu pra capaulista Calma pera Sinceramente nem quero punch A rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi Agradeço você de coração Sempre pelo apoio e pelo carinho aqui no canal Deixa o like Se inscreve aqui no canal No meu solo HD Tamo junto rapazinha Rapazadinha É nóis Todo dia Vídeo novo aqui no canal No meu solo HD Se inscreva no canal Tive o sininho Tamo junto É nóis Falou Deixa o like Se inscreva